Deputado, vamos falar de uma situação que acontece hoje, uma operação da Polícia Federal fazendo buscas na casa do ex- presidente Jair Bolsonaro, a informação de bastidores ainda a serem confirmadas de que inclusive os telefones de Bolsonaro e da Michele Bolsonaro teriam sido apreendidos aí pela polícia e a prisão de Mauro Cid Bras Direito do ex-presidente. Desculpe, como que o senhor recebe essa informação? Como que o PL tá se organizando aí após essa divulgação dessa operação e nós sabemos da proximidade, né? De Bruno Engler com a família Bolsonaro, o senhor chegou a conversar com alguém agora pela manhã? Não, agora pela manhã não, acordei pra vir aqui pra rádio, fui pego de surpresa aí com a notícia, um completo absurdo, né? Primeiro a começar que é do inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo que todo mundo sabe que é completamente irregular e inconstitucional. Segundo que a gente observa aí mais uma vez uma atuação política, né? A gente nem pode falar o nome, se não é perigoso ao ser preso, fecharam a rádio, derrubaram a live, o programa, mas o que que acontece? Ontem a gente teve uma vitória importante que foi o adiamento do PL da censura, essa era a pauta do dia, tá até aqui na capa do tempo, a articulação evita a derrota de Lula na votação do PL e aí de repente, por coincidência, vem essa situação aí toda fabricada no ato de tentar atacar a imagem do presidente aí Bolsonaro e do seu entorno, agora lamentável, né? A gente via antes a Polícia Federal de fato, correndo atrás de bandido, prendendo doleiro, prendendo empreiteiro, prendendo corrupto, agora a Polícia Federal faz operação porque, ai, não sei o que, colocou nome de vacinado, não vacinado no sistema, então assim, uma situação absolutamente lamentável, a gente sabe que um caráter político e não jurídico que motivou isso daí. Seu cogita, com base nisso que acabou de dizer, deputado, ou o próprio PL a fazer algum tipo de representação acusando a Polícia Federal ou ao Ministério da Justiça sobre esse uso político? Olha, eu acho que isso precisa ser conversado junto ao partido, principalmente na instância lá de Brasília, eh, pra ver qual vai ser a resposta adequada, inclusive, eh, do próprio Bolsonaro, qual que vai ser o posicionamento público dele, pra que a gente possa tá dando apoio nesse sentido, isso tudo ocorreu de uma maneira muito recente, mas assim, eh, lamentável essas atitudes que tão sendo tomadas por parte de alguns poderosos da república. Presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na semana passada à Polícia Federal. Eh, de alguma forma, vocês esperavam de que, vocês esperavam que alguma operação como essa de hoje pudesse acontecer? Já havia, ah, ah, essa expectativa por parte, ah, da cúpula bolsonarista? Olha, infelizmente a gente sabe que instalou-se aí um clima de, de perseguição, né? Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma tentativa mesmo de destruição da sua imagem e, infelizmente, pra eles não tem nada de corrupção, não tem nenhum escândalo, não tem nenhum roubo, então eles ficam toda hora tentando criar um fato novo pra desgastar o presidente. Agora, uma covardia, né? Pô, tirar o celular da Michele, a Michele nem política é. Então, assim, é, é casada com o político, foi primeira dama, mas nunca ocupou cargo público. Então, assim, um absurdo, um absurdo completo. O senhor acha de alguma maneira, deputado, que todas as ações e algumas delas que tão relacionadas, inclusive, a possibilidade de ineligibilidade do presidente, que tão, do ex-presidente Bolsonaro, que tão sendo tratadas no TSE, que elas podem ter algum impacto, inclusive, pra esse ano de dois mil e vinte e três, nas pretensões do PL, do que o presidente viaje, de que participe dos atos que tá previsto pra viajar pelo país, algo dessa natureza pode mudar esse roteiro pensado pelo PL? Olha, eu imagino que uma ineligibilidade, uma eventual ineligibilidade do presidente Jair Bolsonaro, não retira a sua expressão e a sua força política. Então, enquanto um agente fomentador do partido e fortalecedor do partido, isso não impede que ele rode o Brasil, que ele leve as suas ideias, a sua plataforma, não impede em nada. Mas o que a gente observa realmente é uma politização da justiça e um medo de um retorno do presidente Jair Bolsonaro, porque, sejamos francos aqui, a gente tem um governo hoje que é um desastre, um caos total. A gente sabe que o Brasil está indo ladeira abaixo e que, em dois mil e vinte e seis, se permitirem que o presidente Bolsonaro dispute a eleição, ele é o franco favorito, porque a gente vai pegar um país destruído pela corrupção, pela incompetência, pela bandalha do Lula e da sua quadrilha e as pessoas vão lembrar que tiveram um governo sério até a posse desse ladrão. Então, é uma tentativa, uma artimanha pra tentar tirá-lo do jogo. Eu não duvido que tornem o presidente Bolsonaro inelegível por causa disso, porque, factualmente, não tem nada que o torne inelegível. Mas, independente de uma decisão nesse sentido ou não, a força política dele se mantém, acho que não impede em nada essa atuação dele como um agente fortalecedor do PL. Minas teve um papel muito importante, deputado, principalmente com a atuação que você teve, que Nicolas Ferreira teve, o apoio do senador Cleitinho Azevedo, depois o apoio do governador Romeu Zema, né, no segundo turno das eleições, criticado, inclusive, por vocês em certo momento, né, que esse apoio teria vindo de forma tardia, mas depois reconhecido. Diante desse cenário de depoimentos e investigações, qual que é o papel que vocês, que estiveram ao lado do ex-presidente e que tornaram esse apoio mais conhecido, foram eleitos com recordes de votação aí, tem hoje pra tentar manter o nome da direito como nome forte e tentar manter o nome do ex-presidente? Olha, o nosso trabalho é fazer o que eu tô fazendo aqui, é expor essa farsa, é usar a nossa expressividade política, as nossas plataformas de comunicação, pra demonstrar que não existe nada de concreto contra a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que existe é um sistema canalha, corrupto, podre, que se opôs a ele quatro anos e que agora quer tirar ele definitivamente do jogo político e isso precisa ser dito nas entrevistas que a gente concede, isso precisa ser dito nas tribunas dos parlamentos, isso precisa ser dito nas redes sociais, a gente precisa usar a plataforma que nos foi dada pelo povo mineiro pra levar a verdade até as pessoas, assim que a gente mantém uma direita forte, que a gente mantém o nome do presidente Jair Bolsonaro forte, só dessa maneira.